Então, mas essas coisas pra você, quando entrava um projeto, pô, estamos falando de rádio, nunca fez rádio, MTV, que era a maior coisa, depois de um programa inteiro, chega a você se apavorar um momento ou você fala, não, cara, vamos lá, eu sei fazer, como que era na tua cabeça? É, até hoje eu tenho muito, às vezes, muito medo das coisas que eu mesmo crio pra mim, porque eu acho que isso... Olha o que eu arranjei, eu falei que sabia fazer, eu me jogava e aí faz. Não, tem um projeto que eu tô entrando com a Flávia agora, que eu criei, que nós criamos e que a coisa tá dando certo, e eu falei, meu Deus do céu, eu tô alimentando um dinossauro no quintal de casa, esse cara vai comer na sua casa, sabe assim? Você sabe já o trampo que vai dar. Mas isso é o tesão do empreendedorismo, que é um outro lado da minha vida que tomou muito agora a minha jornada, eu virei o gepeto da minha vida. Antigamente, o game... Você precisava ser chamado das paradas... Os brinquedos eram dos outros, não que não sejam brinquedos dos outros ainda, só que agora a chave mudou, de um tempo pra cá, nos últimos 5, 6 anos, inspirado por figuras como o Whindersson Nunes, eu acho o Whindersson incrível. É uma figura que é pra ser estudada mesmo. É, mas, cara, o que esse cara fez de coisas múltiplas, olha o que esse cara já fez, já fez filme, já fez um boxe, não, já viveu o boxe. Eu tava falando com um amigo meu qual é o outro cara que ele é famoso na internet e fora dela, porque normalmente ou é o cara da televisão, ou é o cara da internet. Ele é o cara que transita dos dois lados. Tá transito, não, acho que ele só não teve na TV aberta e também não faz sentido. Mas ele é conhecido pelo público da TV aberta também. Também, hoje ele atravessou isso, porque ele foi pro esporte também, ele foi danado. O filme também, não sei se o filme dele foi parar no cinema, mas é porque ele fez do YouTube a sua casa de criação. Ele foi visionário, assim como vários outros que criaram os seus canais, você também. Várias pessoas trouxeram isso. E eu fiquei muito inspirado em figuras como vocês, em 2019 mais ou menos, a olhar pro futuro. Porque eu falei, eu vou... O que ia ser, né? Eu tenho um sangue empreendedor, eu sei organizar um negócio e eu sei como faz isso. Ou seja, eu tô nisso há bons anos, então eu sei contar uma história, eu sei como montar essa história. E aí foi quando virou a chave, em 2019 mais ou menos. E aí eu comecei a entender que eu podia criar meus brinquedos e brincar com o brinquedo dos outros, mas sem ser o brinquedo único. Antigamente, eu falo, as pessoas acham que eu saí da TV aberta porque eu não queria mais a TV aberta. Não, 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 eu quero sim a TV aberta, eu vou voltar pra TV aberta. Tempo sim, tempo não, eu tô voltando pra TV aberta. Até brinquei agora no último primeiro. Não é um adeus, é um até breve. Esse primeiro de abril de hoje, eu brinquei lá que o video show está de volta, né? Puta, você precisa ver o que aconteceu. Se eu te mostrar aqui... Se eu te falar que eu caí nessa, então... Você caiu, você olhou lá? Caiu, mas que era verdade, cara. Pois é, mas me precisa... Olha a paixão que as pessoas têm por esse momento meu com o video show. Então assim, as pessoas estão achando que eu tô voltando pro video show e vai acontecer a hora de voltar pra TV aberta. Só que antigamente, só tinha TV aberta pra algumas figuras como eu. É. Mas aí eu resolvi ir além. E quero que considerar a TV aberta muito na minha vida ainda, mas ela vai ser mais uma peça dessa engrenagem linda que eu... Agora junto com a Flávia, estamos construindo com vários projetos diferentes. Um longa-metragem, meu dia 18 de abril, tô lançando um longa-metragem que saiu da minha cabeça. Que doideia. Com o Disney. Ó, mano, minha cabeça, eu tô fazendo um filme. Quer contar isso já ou deixa eu... Conto. Vidente por acidente. Qual... Como... Em 2019, eu tô fazendo uma pesquisa na Globo pro meu último programa lá, que era o Tá Brincando. Tá. Nesse programa, era um programa que gerava uma visão muito gostosa sobre as pessoas mais velhas, da terceira, tal terceira idade, que nem se fala assim mais. Gente com 80 anos que saltava de paraquedas, gente de 75 que ainda lutava, gente de 90 anos que descia de corredeira, rafting. Sim. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa muito grande. A Globo sempre faz um processo muito lindo de pesquisa. E ali, nessa pesquisa, conheci a Miriam Goldenberg, antropóloga. E ela fez assim pra mim, um U. Esse é o U da vida. Esse U da vida é o seguinte, na ponta mais alta aqui do lado direito, fica o jovem de 15 anos. Na outra ponta que se assemelha em altura, tá o senhor de 75. Por que eles são na mesma altura e são parecidos? São irresponsáveis e responsáveis. Querem conhecer o mundo? Querem conhecer o mundo. Fazem sua primeira tatuagem? Primeira tatuagem. Fazem sexo? Fazem muito sexo agora também, com os adventos dos remedinhos. E aí eles se assemelham a uma série. Sou o dono do mundo? Sou o dono do mundo. Tem uma coisa que se parecem muito. E aqui embaixo surge o 45 anos, que é onde habitam as suas maiores reflexões existenciais e profissionais. Será que eu fiz a carreira certa? Será que eu construí o que eu queria construir? Será que eu tenho a minha família? Será que eu tenho o patrimônio que eu desejava? E daqui você determina uma curva de crescimento para atingir esse outro local aqui. E aí nesse local eu vi o U, que é o nome do personagem principal, que é o Ulisses, e descobri que aqui dentro poderia habitar um personagem. Só que eu não sabia qual era o gatilho. E foi quando ela falou. E aí surge uma série de dúvidas profissionais. Imagina como seria mais simples se Deus toca no seu ombro e fala assim, você é cantor, você é apresentador, você é cartunista, você é apresentador. Alguém escolhe para você. Falei, uou, tem um plot, tem um argumento aí. Peguei esse argumento e falei, imagina só um cara que tem uma crise existencial aos 45 anos de idade, mesmo sendo um arquiteto de renome. Ele tem várias dúvidas sobre a sua vida e sem querer, tomado pela vontade de descobrir seu próprio talento, sua vocação verdadeira, propósito, ele vai parar na mão de uma coach. Essa coach passa para ele um ritual. O que você quer ser quando você crescer, etc. Meio ritual mesmo? Meio ritualzinho, é, rádico e tal, charlatônico. Ela dá para ele um líquido, para ele beber, ele desmaia e um. Tipo um daime da vida. Um daime da vida. Acorda sem roupa. Foi roubado. Tá, caiu no gol. É uma charlatona. Essa coach, sem imaginar, deu a Ulisses, abriu um portal dimensional e deu a Ulisses o poder divino de tocar nas pessoas e poder descobrir qual é a verdadeira e a vocação dele. Ele se torna um guru. Ele acha que a vocação dele agora é tocar nas pessoas e transformar a vida das pessoas. E é daí que nasce o filme. Nossa, cara. E aí, qual é o caminho para fazer um filme? Exatamente. Eu também não sabia. Tem um argumento. E aí? Não, tanto que quando eu vendi, entre aspas, o argumento para a Disney que eles toparam de primeira, eu não estava condicionado a minha participação. Olha, o meu filme, eu quero participar. Não, eu falei, realiza esse negócio, que incrível. Porque quando eu saí da Globo e falei, eu volto daqui a pouquinho, Globo, só que eu preciso realizar umas coisas, na minha cabeça eu tinha vontade de realizar um filme. Entendi. Naquele momento eu estava lá, somos uma só Globo. Estavam naquele projeto de reorganização corporativa e eu falei, enquanto vocês querem ser uma só Globo, eu quero ser mil otavianos. Estava brincando com eles. E foi isso. Eu comecei a fazer um monte de abertura de ideias e possibilidades e formatos. Foi quando surgiu o longa. Vendi a ideia para a Disney, não estava condicionado a mim. Eles passaram para a Conspiração, que é uma das maiores produtoras do Brasil. Conspiração Filmes. Que saia da América do Sul, Latina, etc. E aí começamos a realizar. Eu me tornei produtor associado, fazia parte da linha de decisões também. O associado tem que entrar com grana? Não. Nesse caso, o meu projeto era apenas a ideia e o conceito, a partir da participação de resultados, por causa do fornecimento do projeto como um todo, da ideia como um todo. E aí, começa a história de montar elenco, começa a história do carômetro. Quando surgiu o primeiro carômetro, o carômetro é aquela árvore genealógica que você aponta em cima de cada personagem, é a cara de algum ator conhecido, ou atriz conhecida. Alguns, né? Alguns, mesmo personagens, podem aparecer três e assim por diante. E lá em cima, no topo do Ulisses, estava a minha imagem lá junto com outro colega. Aí eu falei, vocês estão loucos, o que eu estou fazendo lá, gente? Está vendo, a gente só imagina você fazendo o Ulisses. Saiu da sua cabeça, você está dominando esse personagem como ninguém, ele vai chegar vivo no set. E encarei, depois de anos sem interpretar o Ulisses e não é um processo simples. A pandemia pegou a gente de encheio. Foi nessa época? Foi. A gente começou a botar de pé o projeto 2019 e em 20 surgiu a coisa. E aí? Parou? Parou não. Foi para, estava em Ancine, estava em aprovação. Aí a gente, o dinheiro que foi calculado à época com todo esse período também sofreu uma deflação. Aí teve que ajustar o orçamento, buscar mais grana. E é lindo o processo, cara. É desafiador. Por isso que é tão valorizado o nosso cinema, a pessoa que faz cinema no Brasil. O timing é calmo, é lento, porque é isso, os dentes são maiores. Não é o dentinho fino de uma televisão que roda mais rapidamente ou do digital. Muito menos do digital que eu levanto isso aqui. E aí tem a filmagem, tem a porta. E tem um processo lindo também com a Disney, que foi uma coisa que eu nunca experimentei. E a Conspira também faz parte disso. Por exemplo, para a gente chegar até o roteiro final, que é do Gui Sintra e do André Brant, parceiros criativos incríveis, André Brant da Fox News. Claro. Tem um doctrine, como chamam, de profissionais do calibre da Laura Mellen, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que ora para esse texto como uma estrutura quase como de uma partitura. Ela já sabe quais são os atos, já sabe o que precisa no roteiro. E aí ela começa a apontar psicólogo. Tem até psicólogo. A gente reuniu com psicólogo, para entender a psicologia de cada personagem. Aí até a gente chegar no envelope final, passa por um olhar de muita gente. É um processo lindo. Por isso demora também. Porque é uma vez só que eu vou entrar nesse set. E envolve uma marca, como diz, né? Estreia quando? Estreia dia 18 de abril. Tem cartaz já, essas coisas? Tem, tem, tem. Bota na tela aí. Tem cartaz? Tem trailer. Tem trailer? Tem trailer? Prepara aí, então. Fala aí, então. Além de você, quem está? Oh, elencaço. Eu dei sorte demais. A começar com a minha esposa, Evelyn Castro, maravilhosa. Jamile Mariano, que faz minha filha. Totia Meirelles, que faz minha mãe. Aí tem um elenco, o Serjão Lourosa, que faz Deus no filme. Tem o Vitor Lamoglia também, que faz o vilão da história, o jornalista, que tenta derrubar ele. Nani People. Pô, Nani. Aí tem participações incríveis. Xuxa faz parte. Flávia, minha esposa, faz parte. Ah, tem Maclá Tenório também, maravilhosa. Vou esquecer daqui a pouquinho o nome, mas tem uma turma do humor, o César Maracujá. Quer dizer, o que que é isso? Não pega o quê? Uba, uba, uba. Aí tem o César Maracujá. César Maracujá está lá. Está. O Benevides, o Beneta lá, o Isaú. Uma turma incrível. Incrível, incrível, incrível. A Renatinha Castro. Solta aí, Tuts. Solta aí, solta aí, solta aí. Calma. Deus, qual é a minha missão? Filósofo, agrônomo, humorista. Não acorda disso. Deus! O que foi? Amor! Está preparado? Vamos descobrir a sua vocação. Sua aliança, carteira, celular. O que você quer ser, 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 quando crescer? Bebe isso, bebe, bebe. Bebe do dia. Chave, celular. Ele é o assistente do Brasil? Você. Domina, Patrícia. Eu nunca tinha jogado futebol antes, eu do nada jogava o bala em mim, eu comecei a jogar, sei lá, vai que o Ulisses é uma espécie de vidente. O senhor está fazendo atendimento hoje? Você viu que o meu pai está bombando na internet. Pequena lô. É ator, violonista, bailarina, Papai Noel. Cliente shopping. Eu sei que agora é o templo de Ulisses. Será que o nosso querido vidente vai descobrir qual é a vocação dessa pessoa? Vim pra cá! Xuxa, me neguei! Tem alguma coisa estranha. Eu acho bom seus poderes terem voltado. Ou essa galera vai morrer a gente no soco. Eu vou expor esse golpista. Ele não é um vidente. Nunca foi. Sua chamada está sendo encaminhada para o advogado e será sujeita ao divórcio após o sinal. Hum, estou sentindo um cheirinho. Cheirinho de quê? Cheirinho de picaretagem, né, meu amigo? Ah, que loucura, que bom. Estefão! Vale, você mentiu pra mim. Você está me expulsando de casa? É você não é vidente! Às vezes, as respostas estão diante dos nossos olhos. Se você quiser me tocar, fica à vontade. Tenho certeza que meu marido não vai se importar. E não mostrou que a Xuxa é assim, hein? É, lógico, mano. Pois é, e eu estou muito feliz. Eu tenho um diretor à frente disso, que é o Rodrigo Vanderputt. Que é incrível, incrível, incrível. O Rodrigo, a pequena louca participou. Tem participações muito especiais. E gente muito talentosa. E filme é diferente mesmo, que nem se falou da televisão, que aquela loucura faz e foi daquele jeito mesmo, que programa ao vivo, né? Se não der certo, vai indo, né? Cinema não. Faz até ficar perfeito. Exatamente, faz dez vezes o takezinho e é o azulzinho. Aí muda a luz, aí vai, coloca a câmera. São duas, três ceninhas ali que você fala, opa, é outra indústria, é outra forma de fazer. Mas você curte também. Eu estou apaixonado, estou com outros dois argumentos já. É. E eu tenho um cilá, que nem falei, esse lado empreendedor ampliou uma série de visões. Porque quando eu saí da Globo, como eu disse, não para deixar a Globo, mas para poder deixar a TV aberta, para poder fazer o que eu queria aqui fora e poder voltar para ela na hora certa, como eu repito e estou colocando, quase como um vidente por acidente. Eu vou voltar para a TV aberta. É só uma questão de tempo mais, tempo menos. Eu aproveitei para abrir uma série de visões sobre nós mesmos. Eu e a Flávia agora juntos estamos fazendo a gestão das nossas carreiras. A gente também mudou o setup de relacionamento com aquele protótipo do agente artístico que representa você. Quando eu saí da Globo, eu fiz três perguntas fundamentais. O que eu quero fazer, com quem eu quero fazer e como eu quero fazer. E o tal como me levou à primeira decisão. Tenho que mudar também a questão da gestão. Então eu resolvi montar uma agência, agência fêmea. Só para entender, quando tem uma pessoa cuidando da tua carreira, é uma coisa mais passiva. As coisas chegam para aí, para você passar para aí. Não, não, até procura, mas... Também vai. Ele tem outros artistas no seu escritório. Então ele acaba ampliando um pouco mais a visão, a coisa capilar. E talvez não consiga dedicar 100% a você. E eu tenho um grande amigo, parceiro, que foi meu agente durante 10 anos, que é um parceiro comercial hoje, que é o Diego Senra. Mas que entendeu também esse movimento de vida nossa. E naquele momento no ímpeto, você quase com 50 na cara, cheio de ideias, empreendendo, querendo realizar, seu GP, vou construir meus brinquedos. Eu falei, cara, eu não posso ter mais uma interrogação no meio das minhas decisões. Se eu errar, o erro é meu. Se eu acertar, o acerto é nosso. E aí eu mudei, construí a agência Family, que agora faz a gestão de nossa carreira, imagens, negócios. Construí um estúdio, Studios Family, também onde a gente vem produzindo desde 2019 tudo que a gente está lá. É no Rio? É no Rio, no Casa Shopping. E aí agora a gente está, cara, criou uma startup de treinos. A gente está olhando para o futuro, sabe? A gente está criando um projeto novo. Eu, Flavinha, focado para o digital também. Porque agora é muita, é muita, cara, hoje em dia a gente tem muita possibilidade. É isso.